Item 3 da pauta. Assunto, homologação do resultado de adjudicação do objeto do leilão de transmissão número 2 de 2018, Anel, destinado à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Diretor relator, André Pepitone da Nobre. Em 17 de maio de 2018, a Agência Nacional de Energia Elétrica tornou pública a realização do leilão de transmissão número 2 de 2018, composto por 20 lotes de empreendimentos, ao divulgar o edital na internet e o aviso de convocação no Diário Oficial da União. A sessão pública do leilão número 2 de 2018 ocorreu no dia 28 de junho de 2018, em São Paulo, conduzido pela Bolsa Brasil Balcão B3, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação da Anel. Foram licitados e arrematados 20 lotes de linhas de transmissão, totalizando 2.562 quilômetros e 12.226 MVA de capacidade de transformação, investimentos estimados em R$ 6 bilhões, para reforçar a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Até 6 de julho de 2018, todos os proponentes vencedores dos lotes de empreendimentos do leilão entregaram na B3, em duas vias, os documentos de habilitação. A CEL analisou, com o auxílio da B3, os documentos de habilitação jurídica, econômico-financeiro, regularidade fiscal e trabalhista, apresentados pelas prováveis vencedoras, em cumprimento ao disposto na sessão 10 do edital. Os documentos de qualificação técnica foram examinados exclusivamente pela CEL. A Comissão Especial de Licitação, por meio do despacho 1793, publicada no Diário Oficial da União em 13 de agosto de 2018, decidiu habilitar as proponentes vencedoras dos 20 lotes do certame, com base no relatório de análise da documentação de habilitação de 10 de agosto de 2018, divulgado no sítio da ANEL na internet. Nesse relatório, a CEL recomandou homologar o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 2 de 2018 a todas as proponentes vencedoras, uma vez que essas atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, após a publicação do despacho correspondente à habilitação em tela e à fruição do prazo de que trata o item 1.15.1 do edital, ou conforme o caso após decisão quanto a eventual recurso interposto. Foram interpostos recursos administrativos com efeito suspensivo nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666, contra a habilitação das proponentes vencedoras dos lotes 3 e 12, conforme discriminado. O lote 3 foi proponente vencedora Sterlite Power Grid, recorrente, recorrente Consórcio Lara Jack, e lote 12 Sterlite Power Grid, recorrente CELG Geração. Nessa reunião pública, os recursos administrativos contra a habilitação da proponente vencedora dos lotes 3 e 12 foram julgados, acabamos de julgar por esse colegiado, com indeferimento de seus pedidos e consequente manutenção da decisão recorrida. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou, então passa a fundamentação. Trata-se da homologação do leilão de transmissão nº 2, 2018, e da adjudicação dos respectivos objetos aos vencedores, com os quais serão contratadas as concessões para a prestação de serviços públicos de transmissão de energia elétrica. Realizado o leilão, foram negociados todos os lotes de empreendimentos, com os resultados apresentados na tabela 1. Eu chamo a atenção para o investimento total do leilão, que foram R$ 6 bilhões, e para o deságio médico foi de 55,26%. A síntese do resultado, com média de 10,8 inscrições por lote, a gente destaca esse fato, mostrando a alta competitividade do leilão, foram 10,8 inscrições por lote, 216 inscrições no total, e de 8,65 propostas para cada um dos 20 lotes, e disputa em etapa adicional, por lance à viva voz, em três lotes. O certame apresentou um deságio médio de 55,26%, correspondendo à redução de aproximadamente R$ 557 milhões nas RAPs, representando economia para o consumidor de R$ 14,2 bilhões ao longo dos 30 anos. Isso significa dizer que, se a ANEL autorizasse as empresas a realizar as linhas, o consumidor desistiria de economizar R$ 14,2 bilhões. Então, o processo competitivo que o leilão promove, ensejou uma economia para o consumidor brasileiro de R$ 14,2 bilhões. Ou seja, estamos aqui sempre atuando em busca da modicidade tarifária. E o processo competitivo se demonstra o meio adequado para alcançarmos a modicidade tarifária. Análise dos documentos de habilitação. Então, nos termos do artigo 18A da Lei 8987, de 13 de fevereiro de 1995, o leilão foi realizado com inversão da ordem de fase. Desse modo, a CEL analisou os documentos de habilitação apenas dos licitantes que ofertaram a menor receita anual permitida em cada lote. E concluiu pela adequação aos requisitos estabelecidos no item 10 do edital. Ademais, relativamente às proponentes vencedoras, que já são concessionárias de transmissão, a CEL verificou que estas se encontravam adimplentes para com as obrigações setoriais. E, dessa maneira, a CEL recomendou homologar o resultado do leilão número 2 de 2018 e adjudicar os objetos dos 20 lotes às respectivas proponentes vencedoras. Passo ao dispositivo de voto. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.64.38.2017.43, voto pela homologação do resultado do leilão número 2 de 2018 e pela adjudicação de seu objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro a seguir. Então, nós temos aqui a relação dos 20 lotes e a proponente vencedora de cada um dos leilões. Como isso já está amplamente divulgado pela imprensa, eu vou me eximir de ler. Em discussão, em votação. Acompanhe o relator. Também acompanhe o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar o resultado do leilão número 2 de 2018 ANEL e decidiu adjudicar o seu objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro a seguir. Então, temos 20 vencedores para 20 lotes. Próximo item. Próximo item.